Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alvinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem a notificação. Hoje o vídeo é o vídeo desta calça aqui, está usando muito esse modelo de calça que é uma pegada mais esporte, está vendo que ela fica bem larguinha na perna e aí a gente coloca um punho embaixo, está super tendência esse modelo de calça e super tendência também esse tecido aqui que é uma malha canelada neon que eu recebi lá do Saia de Saia, tá? Eu fiz esse conjunto, é um cropped para usar junto, todo transpassado aqui na frente. O molde e o vídeo dele vai para o ar ainda, não foi para o canal, mas ainda ele vai para o canal. Então se você não é inscrito, já clica aí para se inscrever que quando eu postar você recebe a notificação, tá? Tanto a calça como a blusa vão ter moldes do 36 ao 56 disponível para impressão gratuitamente, tá certo? Gente, essa calça é super simples e super tendência, mas é lógico que esse tecido aqui, né, deixou ela com uma cara fashion. Então para você comprar o tecido, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Aí é só você clicar que direciona você para você estar comprando este tecido, tá? Ela é muito simples de fazer essa calça, então se você quiser aprender a fazer essa calça super tendência, lembrando que se você não quiser calça, você pode fazer ela como bermuda, como shorts bem curtinho, aí fica a seu critério comprimento, tá? Bom pessoal, então, como vocês viram aí no começo do vídeo, né, o nosso próximo projeto é a calça. Na verdade a gente fez um conjunto, que ele pode ser usado, né, junto ou separado, tá? Então neste vídeo a gente vai fazer a calça. É muito simples de fazer, eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Para quem não tem prática, digia alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda a volta, e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? Ok. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto